As coisas não estão boas para Ubisoft e me parece que muita coisa foi cancelada e outras adiadas, provavelmente até mesmo o nosso Assassin's Creed Rift. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É uma honra, um prazer enorme tê-lo aqui comigo. Obrigado pelo carinho, né? Antes de qualquer coisa, valeu demais por sempre estar aqui acompanhando os conteúdos, né? E descobrindo mais sobre o mundo dos games através daquilo que a gente faz aqui, né? Então, obrigado, galera, em primeiro lugar. Pessoal, é o seguinte, mano, como vocês estão vendo aqui, ó, a Kotaku publicou, né, hoje. Hoje é dia 21, né? Provavelmente esse vídeo vai no ar num dia depois, né, dia 22, mas enfim, hoje que eu tô gravando esse vídeo, eles postaram um comunicado, né, uma notícia no site explicando um pouquinho sobre as novidades que a Ubisoft trouxe aí no último relatório que eles trouxeram, na última... eu não tenho um nome disso, mas eu não sei falar direito, é ligação com os investidores, um negócio assim, e a gente vai falar sobre isso. Aparentemente, como eu falei no início, né, algumas coisas, alguns jogos foram cancelados, outros foram adiados, e o que mais dói no coração é que talvez, né, talvez, o nosso Assassin's Creed Rift realmente tenha ficado aí pra mais tarde. Eu vou estar lendo na íntegra, tá, essa notícia, no qual o link eu vou estar colocando na descrição também, pra que vocês possam acompanhar, não tem problema nenhum. E antes de qualquer coisa, deixa eu só comentar com vocês, né, uma coisa que eu tenho percebido nos meus vídeos é que tá dando, de tempo em tempo, fica dando uns flickerzinhos assim, né, em alguns vídeos, né, flickering, fala. Percebi que tá acontecendo muito em vídeos que eu faço nesse formato aqui, gravando direto, né, de uma página, essas coisas assim. Se acontecer nesse vídeo, já peço desculpas antecipadamente, mas eu tô trabalhando, verificando, conversando com a galera pra descobrir o que que é e a gente corrigir, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe, né, o conteúdo com quem você acredita que vai gostar do tema que está aqui, se inscreva, faça parte da família, e caso não esteja recebendo as notificações, na descrição você tem links que vai levar você pro nosso Discord e também pro Telegram Oficial, onde pessoalmente eu vou lá e aviso você sobre tudo que tá acontecendo aqui no canal e você não fica mais, dependendo, né, da notificação do YouTube que hora chega, hora não chega. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra traduzir a página, que eu achei bem importante essa, essa publicação, né, vai tá traduzido aí pro português literal da coisa, tá, pessoal? Então pode ter, pode ter coisas erradas aqui, não sei, né, vamos, vamos ver aqui, vamos ver. Tá, vamos lá. Mano, nossa, acho que meu microfone tá estourando, né, desculpa aí, galera. Mano, beleza, depositar suas esperanças em Assassin's Creed, pô, legal, mas pra jogos de celular também? E o tanto dos outros títulos gigantes que a empresa tem, né, bom, vamos lá. Ahn, vamos lá. Outro grande jogo da Ubisoft foi adiado, Avatar Frontiers of Pandora não chegará a tempo do lançamento do filme, né, de James Cameron, Avatar, O Caminho da Água, tal, em dezembro. E agora vai ser lançado em algum momento depois de março do ano que vem, no mínimo. O CEO, Yves Guillemot, também disse à equipe na quinta-feira que alguns projetos foram cancelados e que a editora, né, que a Ubisoft, terá que cortar despesas apenas, é, o que é essencial, enquanto busca seu próximo sucesso de bilheteria, ou seja, a Ubisoft, ela tá cancelando custos. Será que é por isso que... bom, deixa pra lá. Tá um pensamento aqui, mas enfim. Também decidimos interromper o desenvolvimento de certos jogos pra que esses talentos possam se concentrar em outros projetos que tenham maior prioridade. Aqui o que... O que ele disse, né, o Yves Guillemot disse. No atual contexto econômico, a gestão cuidadosa e estratégica de nossos investimentos... Cara, eu acho que tá muito pequeno pra vocês, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui, aí, desculpa aí, pessoal. Ó, vamos lá. No atual contexto econômico, a gestão cuidadosa e estratégica de nossos investimentos é fundamental agora mais do que nunca. Devemos, portanto, conseguir limitar fortemente nossos gastos ao essencial, questionando alguns de nossos hábitos e reflexos e nos reinventando juntos pra obter ganhos em termos de custo, agilidade e eficiência. Guillemot reiterou que, apesar desses problemas, a empresa ainda almeja ganhar mais de 400 milhões em lucros operacionais este ano. Além de Avatar... Olha lá, pessoal. Aqui, aqui que começa a doer, doer meu coração, mano. Vamos lá. Além de Avatar, a Ubisoft anunciou hoje, durante o seu... Ó, vou até... Deixa eu ver se consigo marcar aqui. Beleza, ó. Além de Avatar, a Ubisoft anunciou hoje, durante o seu relatório de ganhos do primeiro trimestre, que outro jogo premium não anunciado, menor, originalmente planejado pra este ano fiscal, também foi adiado. É possível que isso seja uma referência ao projeto Rift, uma DLC de Assassin's Creed Valhalla que se tornou um jogo independente. Galera, se for uma verdade isso aqui, se eles realmente, assim como o Avatar, eles resolveram adiar Assassin's Creed Rift, significa que... E ano... Ó, vamos lá. Significa que em 2021, nós não veremos nada da Ubisoft que não seja aí realmente o Skull and Bombs, né? Cara, o que é pesado. E o ano fiscal dos caras termina, né? E começa aí, março, né? Termina em março. Então, se eles estão falando que é possível que este jogo premium não anunciado ainda, menor, né? Tem a cara de Rift isso. For esse game que não está mais planejado pra este ano fiscal, significa que o Rift não vai ver a luz do dia antes de março do ano que vem, que é quando termina o ano fiscal deles. É possível, então, que se for o Rift, nesse caso, que nós tenhamos um novo Assassin's só a partir de abril do ano que vem. Por um lado é legal porque os caras vão ter mais tempo pra produzir e tal, aquela coisa toda, qualidade, com certeza. Mas, mano, a gente vai aguentar mais Valhalla ainda esse ano, até março do ano que vem. Vamos lá, vamos continuar aqui. A Bloomberg informou que o jogo pretendia preencher lá... Quando eles falam a Bloomberg, eu tenho certeza que eles estão falando do Jason Schreier. O Jason Schreier, né, que é o insider, como é que fala, repórter, enfim, era dessa empresa que a gente está lendo aqui, era da Kotaku, e foi pra Bloomberg. Então, muitas das vezes, a Bloomberg está mais adiantada na notícia que a Kotaku por conta do Jason. E ele tem muitas fontes dentro da Ubisoft. Então, vamos lá. A Bloomberg informou que o jogo pretendia preencher lacunas no próximo calendário de lançamentos da Ubisoft, embora duas fontes familiarizadas com os planos da Ubisoft tenham dito recentemente a Kotaku, a nós, né, a empresa aqui, que o jogo estava enfrentando novos desafios, apesar da pressa para finalizá-lo. Alguém de dentro da Ubisoft disse pra Kotaku que o Rift está enfrentando novos desafios, ou seja, provavelmente é aquela questão de que realmente esse jogo vai ser diferente do formato que a gente já conhece em Valhalla, algo mais focado nos jogos anteriores, com mais stealth e tal, entendo que seja esse os novos desafios, né. Apesar da pressa para finalizá-lo, ou seja, estavam, estão, barra, né, com pressa para finalizá-lo, porque, penso eu, que esse jogo seria anunciado, né, agora no Ubisoft Forward de setembro. E ele pode até ser, tá, ele pode até ser anunciado, só que agora, talvez, repito, se esse projeto Premium não anunciado menor for realmente Rift, eles não vão colocar uma data de lançamento, eles vão, pode ser, né, que eles anunciem um game, porque, pô, já falaram que iriam apresentar novidades da franquia Assassin's Creed, o futuro da franquia Assassin's Creed, em setembro, e em setembro só tem a Ubisoft Forward, né, então, é, sim, nesse evento que eles vão falar alguma coisa, só que agora, se realmente for esse o caso, eles não vão mais colocar data nenhuma de lançamento, porque até então, a gente acreditava que o Rift, né, que até agora a gente não sabe o nome original dele, seria lançado ainda esse ano, ou início do ano que vem. Parece que não mais. Vamos lá. Quanto aos projetos que foram cancelados, Guilhemo confirmou durante a chamada de hoje que pelo menos dois deles eram, Splinter Cell VR e Ghost Recon Frontline. O último, né, o Frontline, foi um jogo de multiplayer, tal, Battle Royale, que foi criticado no seu anúncio ano passado, tal, e voltou pra prancheta, tal, então, já era, acabou, não teremos mais Splinter Cell VR, não teremos Ghost Recon Frontline, e outros que foram cancelados, a empresa não citou nomes, né, das IPs. Para o resto de 2021, então, a Ubisoft depositou suas esperanças em um novo jogo de... Ah, é, mano, tem o jogo do Mario também. Em um novo jogo de estratégia do Mario Rabbits, e em sua dor de cabeça de desenvolvimento de vários anos, Skull & Bones. Mas agora, o... Mas embora Skull & Bones tenha custado tanto quanto qualquer grande sucesso de bilheteria, as pessoas que trabalham nele permanecem céticas de que vai ser, em qualquer lugar, perto de sucesso. Ou seja, até pessoas que trabalham no game não acreditam que o jogo vai ser o sucesso que a empresa está precisando no momento. De acordo com um desenvolvedor, existe pouco no jogo de navio pirata, além do que já foi mostrado. Puta, mano, isso é foda, né, cara? Por quê, né, mano? Puta, eu fico tão... Caras, eu fico muito triste com essas coisas, cara, porque eu queria tanto, juro pra vocês, mano. Nossa, mano, puta merda, como eu tava hypado pra esses Skull & Bones, quando eu vi aquele gameplay lá de 2018, mano. Aquilo tava lindo em Ubisoft. Aquele gameplay era o gameplay que a gente queria. Por que mudaram aquilo, mano? Por que não colocaram pessoas brigando dentro dos barcos? Por que não colocaram uma exploraçãozinha? Mano, nem quem trabalha no jogo acredita que o jogo vai dar bom. É um bom sinal? Ó, vamos lá. De acordo com um desenvolvedor, existe pouco no jogo do navio do que já foi mostrado. Apesar de um bando de mecânicas de simulação de sobrevivência de coleta de recursos, eles disseram que cada parte individual do jogo não tem profundidade. Mano, olha o que esses caras tão falando, cara. O jogo nem foi lançado e os próprios desenvolvedores já tão falando. Mano, o que a gente tá fazendo aqui é uma merda. Não caia nessa. Tipo, é o que eu entendo lendo isso aqui. E é muito triste, cara. Puta, eu fico muito triste, cara. Porque eu quero demais Skull & Bones, cara. Pelo menos aquele gameplay que eu conheci. Não esse último que foi mostrado, né? Vamos lá. Na ligação de hoje, Guilhemo culpou o atraso de Avatar por desafios de produção mais amplos relacionados à Covid e um desejo de tornar o jogo um forte recomeço. Ou seja, o cara falou assim, ó, galera. Avatar não tá saindo agora. Por conta da Covid não deu pra gente fazer aquilo que a gente queria. E eu tenho certeza que a gente pode fazer dele um estouro. Então vamos trabalhar um pouco mais. Tá. Ah, parece que um produtor foi retirado recentemente de um grande projeto pra participar de Avatar. Guilhemo também tentou aplacar o ceticismo dos investidores ao apontar de forma criptográfica uma nova parceria de licenciamento de alto valor no celular para uma das nossas marcas AAA. Basicamente, acredito que ele esteja falando que ele conseguiu... Isso aqui eu tô tirando da bunda, tá? Não faço tua ideia. Mas eu lendo isso aqui, eu acredito que ele tá dizendo que, olha, investidores, não se esqueçam da gente, porque a gente conseguiu, né, licença pra poder produzir Assassin's Creed pra celular. E vai ser muito foda. É como eu vejo aqui. Posso estar errado. Pode não ser Assassin's Creed. Aliás, tá saindo até agora o... Como é que é o nome, mano? Puta, vou esquecer o nome naquele... The Division. The Division pra celular? Não sei. Bom, tá saindo agora, né? Embora ele não compartilhe mais detalhes. Beleza. Pra finalizar aqui. Assassin's Creed continua sendo um dos poucos grandes pontos brilhantes pra empresa. E é verdade, mano. Quando eu falo que Assassin's Creed é a galinha dos ovos de ouro da Ubisoft, vocês não acreditam. Vocês falam, ah, você fala isso aí só porque você faz conteúdo de Assassin's Creed. Mas pra quem faz conteúdo de Ghost Recon? Ghost Recon não é, cara. Assassin's Creed é o que... Eu acho que é a última coisa assim que a Ubisoft venderia. E tipo assim, é o que nós temos pra sobreviver, tá ligado? E é fato. Não tem Assassin's que eles façam que não venda, cara. Por mais que um ou outro não goste, o bagulho vende. Olha lá. Assassin's Creed continua sendo um dos poucos grandes pontos brilhantes pra empresa. E a Kotaku entende que, além do projeto novo, né? Assassin's Creed Infinity. A Ubisoft ainda está planejando um novo jogo de mundo aberto chamado Project Red. Aí, corta. Teve uma atualização aqui. Jason Schreier, nosso antigo e brilhante repórter, que agora tá trabalhando na concorrente lá, relatou que Project Red é, na verdade, parte do Infinity, em vez de um jogo separado. Ou seja, eles publicaram essa matéria que a gente tá lendo aqui, o Jason olhou... A gente sempre fala do Jason Schreier aqui. O cara é foda, mano. O cara tem contato pra tuca até o lado. E quando ele fala, mano, é batata. Pó, pó. É real, tá ligado? E, com certeza, quando publicaram isso aqui, eles falando que Project Red era um jogo de mundo aberto e tal, o Jason já bateu, falou não. Porque, recentemente, ele já falou, ele já veio a público falando que ele conhece os dois jogos que estão sendo planejados pra entrar no Infinity. Infinity, e lembra quando veio aquele lance do jogo Asteca lá? Ele já matou na hora. Falou, ó, cara, isso que você tá falando aí ou é mentira ou tá muito escondido isso aí. Porque eu sei quais jogos vão fazer parte do Infinity e não tem nada a ver com Asteca. E ele acaba de falar aqui, ó, que um desses games, né, esse Project Red é parte do Infinity. E, de acordo com duas fontes familiarizadas com seu desenvolvimento, vai ser ambientado na Ásia. Então, lembra que eu falei no último vídeo? Eu falei, ah, duvido, cara. A Ubisoft, sabendo que um jogo, né, no Japão daria tanta grana, eu duvido que eles vão colocar no Infinity. Com certeza eles vão fazer separado. É, sei não agora, hein. Tudo bem que um jogo na Ásia pode ser qualquer outra coisa sem ser Japão, mas... Um Assassin's Creed no Japão dentro do Infinity vai vender o Infinity pra caralho. E, basicamente, o Jason Shiraya já tá falando aqui. Viu, galera? Um dos games que farão parte do Infinity se chama Project Red, né? Não vai ser esse nome, obviamente, né? Mas é o codinome internamente. Por que Red, vermelho? Ásia, né? Pode ser aí. Japão, Coreia, sei lá, mano. Enfim, né? Galera, depois vocês podem terminar de ver aqui. Não tem nada mais, assim, né, brilhante pra estar lendo aqui. Mas fato é que as coisas não estão boas pra Ubisoft. Se esse ano eles estiverem dependendo mesmo só de Mario Rabbits e Skull & Bones, que os próprios desenvolvedores já estão falando que é ruim. Tá feio. Tá feio. Eu quero só ver agora, em setembro, dia 10, o que que eles vão falar de Assassin's Creed, velho. De verdade. De verdade mesmo. Uma coisa, assim, que eu tinha certeza no meu coração, assim, que eles vão falar, que eles iriam falar, é Drift. Mas agora, depois dessa conferência aqui, é provável que não tenhamos mais Drift nesse ano fiscal. Pode até ser anunciado, como eu falei pra vocês, mas sem nenhuma data ou período pra lançamento. Comenta aí o que que você acha disso tudo. Aparentemente o negócio tá feio pro lado da Ubisoft e com tantos jogos brilhantes, a começar pelos indies. Se os caras não se reinventar, vai dar muito ruim, né? Vão viver só de Assassin's Creed, mas a gente sabe que... Bom, enfim. Galera, coloca aí seu comentário, eu não vou falar bosta pra depois dar ruim, né? A gente acaba falando algo aqui do coração aqui, enfim. Comenta aí o que que vocês acham. Eu acho isso uma péssima notícia, tá? Realmente a Ubisoft é uma empresa maravilhosa, gigante. A Ubisoft que a gente conheceu lá de 2007 a 2014 era um bagulho de outro mundo. E aquilo não existe mais. Eles precisam voltar a trabalhar daquele jeito. Comenta aí e a gente vai conversando, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, até a próxima. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti